E o que eu aguardo é que o bolsonarismo em Manaus não prevaleça na eleição desse ano. É um absurdo, depois de Manaus ter enfrentado tudo que enfrentou, ainda eleger gente ligada ao bolsonarismo. Não existiu presidente da República que virou mais as costas para a nossa cidade, com ataques à Zona Franca de Manaus, com negligência na gestão da pandemia, com destruição do nosso meio ambiente, passando a boiada durante a pandemia, aproveitando a pandemia para promover todos os decretos regulamentares que estavam ao alcance dele por meio do ministro Ricardo Salles para destruir o meio ambiente na Amazônia.